Música Comitê 12 de novembro considera Maxtal Hanessan Emane Belori mudança para o povo timor-leste em luta. Música Declaração de atos e presidente Comitê 12 de novembro Gregorio Saldanha Bangeira participa Iacariaifunan, basaudoso Sebastião Gomes Nirate Iacemitério Santa Cruz. Gregorio Hatutan, Maxtal Hanessan Emane Belori mudança para o povo timor-leste em luta contra a luta difícil a luta difícil, Maxtal Luri filmes para o povo mudança. Iacemitério Santa Cruz. Emaneimos, Maxte, momento em que hallo 30 anos, momento em que o jovem da Maxte provoca situações. Para que o rea, o rea, o rea o rea, o rea o rea, o rea 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 A gente pode ter feito um grande impacto na bota. Até o próximo vídeo, o filme de Max Thales foi resolver o problema do Timor, pois eles não podem abrir. Eles vão fazer um problema do Timor, Max-Christopher Werner, conhecido Max Thales, morre, se a presidora 9 de dezembro, se a presidora de 10 de novembro de 7h, se a presidora de 10 de novembro de 8 de novembro de 8 de novembro, se a presidora de 10 de novembro de 8 de novembro, o idade nem nulo resinen e a Brisbane, Austrália, também sofre moras cancro. Leopoldina de Carvalho, Elio Gayo, GMN.